Música Muito bem, antes de apresentar para vocês aquele gráfico maravilhindo lá, vamos falar um pouco da Ucatex, rapidão, fundada em 51 para ela, setor de madeira, eu já falei aqui, mas eu acho que o Malufão ainda está por trás dessa empresa, com certeza a família dele, de todas as texas da vida daí, a segunda maior produtora de chapas de fibra de madeira do mercado nacional, detendo 47% desse mercado, bastante, só que ela tem nível 1 de governança, o que é chato para a gente, e tem o seu sócio majoritário, Pazama Participações SC, o que eu tenho para dizer aqui, ela negocia tanto a ordinária como a preferencial, a gente já falou da preferencial aqui, para a preferencial a gente tem 24% de free float, percebam que na ordinária é só tubarão, então vamos lá, não é uma ação que tem aquela liquidez chuchu, que todo mundo gosta de ver, mas vamos falar de dados aqui fundamentalistas, Ah, antes de sair do Edu Cavalcante, teve um inscrito que comentou, pô, você poderia dar um shout out aí para o Edu, eu já falei, opa, toca meu whats, que eu já falei em vários vídeos meus sobre o Edu, ele inclusive, o site dele faz parte de um dos hacks que eu coloco no meu curso, na Hotmart, então o Edu eu uso bastante, já faz tempo que comecei a fazer vídeos com um pouco de análise fundamentalista, pelo menos comentando um pouco dos dados da empresa, e o site dele é mais legalzinho aqui, é mais prático, para dar uma vislumbrada aqui em alguns dados, aqui desta parte, me interessa saber que a dívida está contida em relação a capacidade produtiva, que ela tem um crescimento da sua receita líquida, que ela tem um crescimento também da sua dívida líquida, mas em relação a receita é bem menor, maravilha, está bacana aqui, essa é a parte bacana, na Fundamentos, dados também prontos, a gente tem um PL aqui um pouco salgado para a gente, sardinha, mas tem um ROIC e um ROIC beirando ali a zona amarela, não é aquela coisa maravilhosa e nem aquela coisa terrível, só que é interessante saber aqui que há uma empresa que recentemente tem enfrentado problemas, ela tem sido deficitária nos últimos 3 meses, então sinal de alerta pode ser que um pullback venha aí graficamente, e aí eu comecei com essa ideia porque pontos de venda meu eu tinha 6,21 e 6,41, mas isso eu acho que eu nem tinha começado a pegada do canal aqui ainda para vocês, mas como é interessante saber um pouco da metodologia e principalmente você replicar a sua em casa, não tem problema, não precisa ser a minha, mas eu olho o tempo de espera ou de um fluxo que eu aguardava e aí na região ali que se estende é do 6,21 ao 6,41, que eram os pontos de venda meu, bumba, tocou e aí eu formei inclusive agora uma LTB por ali, também temos uma LTA um pouco distante, mas essa foto, esse gráfico chocante aqui é só para vocês se divertirem com os desenhos que eu faço, isso aqui não é nem um pouco operacional para vocês, vamos falar um pouco agora de operacional, então vou apagar, vou dar um pause e vou apagar. Muito bem, limpando o gráfico aos poucos, vamos lá para a primeira coisa que eu quero comentar, este fluxo aqui, AB igual a CD, por que essa segunda perna é tão maior que a primeira, embora seja a mesma variação de preço? porque ela sai de um preço mais ou menos alto de R$7,00 e pouquinho aqui, R$8,00 e cai quase para R$2,00, então realmente o gráfico às vezes nos confunde, mas esse foi o fluxo, interessante, e eu tenho muito bem marcado esse CD, caso ele venha aparecer a partir daqui, ele vai levar o ativo lá para R$1,51, R$52 para ser mais exato, se ele voltar a partir daqui, certo? Então eu tenho esse panorama, mas também confesso que eu tendo a acreditar que esse ombro, cabeça a ombro, ele começou a andar a partir daqui, né, o Cerverosão nosso clássico, ele vai manter o preço, vai manter o suporte para 2019, certo? Vai manter o suporte para 2019. Pensando de uma maneira um pouco mais positiva, eu vou levar vocês direto, 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 não vou falar, tagarelar muito, direto para essa região aqui, para o que está acontecendo aqui, nesse cara aqui, certo? Então você, Julinho, principalmente vocês que olham no celular, eu vou dar um zoom aqui para vocês agora, certo? Vou dar um zoomzão aqui, e vamos tentar entender este cara aqui. E antes de começar, caso o preço rompa para baixo, que eu vou dar uma visão autista, eu atualizo e mostro para vocês o que eu acho se ele vier para baixo dessa lateralização aqui. Show de bola! O que eu acredito? Eu acredito que a Eucatex, perdão, ela vem e vai fazer um movimento muito parecido com esse daqui. Ela veio, fez de novo, e eu creio que vai fazer de novo aqui. Só que dessa vez a gente tem uma LTA bem posta, e eu tenho a figura que eu mais gosto de operar, embora com pouca liquidez, que é o ocóio, ombro, cabeça, ombro, ou simplesmente essa figura aqui, certo? Então eu acredito que ele vá tocar essa linha branca, e isso, só que a linha branca não é preço. Eu gosto de preço, então R$4,42, deixa eu dar um zoom, R$4,42 e R$4,31 são as regiões que eu considero ser importantes para uma queda e serem suportes, certo? Se a gente fizer um A, B, C, D, está dando R$4,39 ali, pequenininho, isso no diário, certo? Para trazer um pouco mais de presença para você. E aqui vocês estão vendo R$4,71, que é um ponto do mestre dos dividendos, que ele precisa sair fora dele. Então, se vocês perguntarem para mim, Brunão, quando que você fica otimista com a Duratex? Eu somente fico otimista com a Duratex para a trade nessa região dos R$4,31, para um investimento aí, pegando um trade um pouco mais de R$1,00, para a position swing trade, ele vai ter que romper essa região, vai ser clichê o que eu vou falar, mas é verdade, rompe, e aí testa de cima para baixo R$4,71 principalmente, certo? R$4,71 é a resistência mais cruel, já está fazendo aí praticamente um topo triplo. Então, eu acredito mais que ele vá vir que cara aqui no R$4,42, quiçá R$4,31, certo? A gente tem essa RTA aqui, para o quê? Continuar esse fluxo aqui, certo? Estou falando para vocês que me observam no celular, algo em torno de R$0,88. Então, ele deve vir a partir daqui ou a partir do próximo topinho, que eu acho mais provável, certo? Atingindo as regiões aí de R$5,00. Então, essa é a análise, é o estudo positivo para o ativo, positivo. Eu dei para vocês no comecinho lá, o R$1,52, que é o ABCD, na verdade, corrigindo aqui uma errada, é este ABCD aqui, certo? Eu dei essa análise e eu acredito que o quê? Aí seria uma atualização, uma Eucatex 2.0. R$3,32 para mim aqui é o suporte mais relevante. Então, se por ventura o mercado der uma zedada, R$3,32, eu vejo como suporte e aí um Gartley aqui, nessa região como alvo, certo? Eu gosto de operar a pernada C. Então, aqui tem o A, aqui está se formando o B, chatinho para descer, e eu quero ver esse C aqui, eu gosto de operar o C, certo? Porque o C sempre está próximo do A e distante do D. Então, essa é a minha característica, é isso que eu quero buscar, tá legal? Ali seria o perfeito, mas não sei se o mercado vai dar essa zedada, certo? Percebam que eu tenho, esse é um ponto do mestre, dos dividendos, mas está aqui, região ruim, região ruim, região ruim, região ruim. Se voltar, vou apostar nela de novo. Tá legal, galera? Então, é isso que eu estou imaginando para a Eucatex, ela está há muito tempo lateralzinha. Então, para quem é trend follower, espera, aguarda, rompeu para cima, para pegar o pullback, ou para baixo, para pegar o pullback. Simples assim, essa região aqui é especulação. Se você é especulador, manda bala na região que eu falei, ou faça o seu estudo e veja o que você acha dos 4,31, 4,52. Agora, se você já tem uma cara mais de renda passiva, investimento ou position, espera romper a faixa de preço e aí você especula, não, você investe pretendendo que o que era resistência vai ser suporte para pegar o próximo, a próxima resistência ou, no caso de uma queda, o próximo suporte. Tá certo? Fico por aqui. Essa é a análise da Eucatex. Pouquinho mais demorada, peço perdão. Vão deixar nos comentários. Amanhã, domingo, eu vou mostrar para vocês alguns conteúdos que vocês têm me pedido durante a semana. Essa semana foi difícil para mim, por isso que eu não consegui responder muita coisa. Mas, domingão, eu preparo algo especial para vocês e aí a gente reinicia mais uma semana. Tá certo? Um grande abraço para vocês. Obrigado pela companhia. Tchau, tchau. E aí, gostou do conteúdo? Não deixe de comentar abaixo a sua dúvida, também as suas críticas e os elogios. Por que não? Estou sempre de olho nos comentários. Se você quer se educar de maneira gratuita, eu deixei dois links aqui, Masterclass e também curso para iniciantes. Clique nos links que eu vou levar vocês para uma outra página. Só lhe peço nome e e-mail, certo? Para vocês poderem aproveitar também o treinamento gratuito, sem precisar investir nenhum dinheiro.